Vamos agora para Campo Grande, vamos direto para a Assembleia Legislativa, porque hoje também é dia de sessão. Bom dia, Gerson. Qual é o destaque da pauta de hoje? Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Vou levar aí para vocês um breve resumo da sessão hoje aqui na Assembleia de Mato Grosso do Sul. Hoje nós tivemos aqui quatro projetos analisados pelos deputados, tá? Um deles, em segunda discussão, os deputados votaram e aprovaram o projeto de lei da deputada Gleice Giane, do PT, que trata sobre a obrigatoriedade de paridade de gênero na divisão de recursos públicos destinados ao incentivo de modalidades esportivas. Então agora ela está querendo equiparar a pauta de gênero e também que esses recursos sejam distribuídos iguais tanto para meninas quanto para meninos e meninas aqui no Esporte Mato Grosso do Sul, garantindo que o gênero receba 30% desses recursos. Bom, falando ainda sobre outros projetos que foram votados e aprovados hoje, lembrando que todos foram aprovados nesta manhã, tivemos também um projeto da Deputada Estadual Maracaneira, que institui no Estado do Mato Grosso do Sul o mês janeiro branco, tá? Um mês aí dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. E um dos destaques também dos projetos de lei hoje aqui é um projeto de lei da Deputada Estadual Liana Nogueira, do PSDB, que altera a lei aqui no Mato Grosso do Sul, com o objetivo de estender o desconto de 60% do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Então, estender o desconto de 60% no IPVA para os representantes legais de pessoas com deficiência em Mato Grosso do Sul. Fora isso, ainda tivemos um projeto do Poder Judiciário, aí um projeto para plano de cargos e carreiras, decisão de plano de cargos e carreiras. Esse é o resumo da Assembleia, esses quatro projetos foram aprovados aqui nesta manhã e eu continuo acompanhando também todos os trâmites aqui desse projeto e a continuação deles. Israel, aproveitando o destaque que eu estou falando com você aí em Três Lagoas, vou levar para vocês também, já levei o destaque das comunidades ativas, vou levar para vocês também o destaque do nosso portal, para saber que é importante também uma matéria que me recutiu nesta manhã durante o nosso jornal, tá? Vou levar para vocês uma função de cassação do CNH aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, em 2023, quase 25 mil condutores de Mato Grosso do Sul sofreram, então, algum tipo de penalidade, tá? Entre suspensões, cassações e cancelamentos da CNH à Carteira Nacional de Habilitação. Esse é um número preocupante, a gente sabe que Campo Grande, a capital do estado, tem muitos problemas no trânsito aqui, nós levamos esses dias para vocês um destaque também, falando sobre uma campanha que foi iniciada aqui por parte do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, para tentar coibir infrações no trânsito. E agora, esses números de 2023, 25 mil condutores com carteira suspensa do cassado, eu vou levar para vocês os números de 2024. Em 2024, só nesses primeiros três meses aí do ano, o número de suspensões e cassações de CNH já chega a 6.670 CNH suspensas aqui no estado, tá? No ano passado, 27 CNHs foram cassadas em média por mês. Então, por mês, 27 CNHs cassadas é um número alto para Mato Grosso do Sul, tá? Bom, e os motivos são variados aí, sendo os mais comuns a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade. Então, infrações essas que podem ser graves no trânsito, são graves no trânsito que podem, obviamente, prejudicar muito a vida de outras pessoas, a vida de outros culturistas e colocar em risco a vida das pessoas na cidade. Esse é o destaque que eu levo para vocês também, Isão. Todos os detalhes e informações sobre esse assunto estão disponíveis lá no nosso portal STN67 para quem quiser acompanhar.